Bate! Du bate! Du bate! São o sofá! Samoa! Bate, vai! Ô, 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 ô! Nossa, boa! Samoa! Samoa! Sim! Samoa! Sim! Samoa, Samoa! Sim! Samoa, Samoa! Sim! Sim! Tão uma coisa, tão! Tão uma coisa, tão! Tão um Home! Uma Home, Sempre! Usamos os devores! O ó, da composair! Cão umaentedra! Aê-á! Tchau! 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 Criado! Tchau! Mãos Amor! Mãos Amor! Mãos Amor é o ex-samor! E a luz!